Ok, esse é o ginásio de esporte governador João Castelo que daqui a pouco vai receber a 42ª edição dos Jogos Escolares de Caxias edição 2019 e olha só, o pessoal do trânsito já sinalizou aqui a entrada do ginásio tudo preparado para daqui a pouco a partir das 4 da tarde a grande abertura dos Jogos Escolares de Caxias e a gente vai adentrar aqui ao ginásio de esporte e vai receber essa grande competição 67 escolas vão estar participando escola da rede municipal, estadual e federal também estão participando dos Jogos Escolares de Caxias e olha só, alguns estudantes aqui já visitando as instalações aqui do ginásio antes da abertura dos Jogos e aí galera, todo mundo prepara? vem daqui a pouco também para a abertura? sim fala aqui, vai jogar também? não, não, só vem o mesmo só assistir? só ok, então os alunos aí já estão visitando aqui as instalações do ginásio de esporte governador João Castelo ginásio que vai receber essa grande praça esportiva que é aqui na cidade é uma referência na cidade de Caxias e o ginásio de esporte vai estar esperando está esperando você daqui a pouco a partir das 4 da tarde para a abertura oficial dos Jogos Escolares de Caxias edição de 2019 mais de 2.700 estudantes os estudantes estão sendo esperados aqui no ginásio de esporte essa grande praça esportiva que vai estar lotada a partir das 4 da tarde todos convidados Prefeitura de Caxias a cidade que a gente quer que vai estar aqui no ginásio de Caxias a cidade 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 de Caxias